Já estamos de volta e olha só, um incêndio destruiu uma casa ontem à noite na zona norte de Manaus. Os destroços danificaram parcialmente uma outra residência que fica ao lado da que foi atingida. Sete mil litros de água foram usados, mas ninguém ficou ferido. O desespero de quem perdeu tudo. Esta idosa de 71 anos estava com mais 12 familiares dentro da casa que pegou fogo. Foi na noite desta quarta-feira, no Monte Sinai, zona norte de Manaus. Na rua Duartina, moradores tentavam recuperar móveis e eletrodomésticos do segundo piso atingido pelo incêndio. Pelo menos sete mil litros de água foram usados pelos militares no sinistro. Nós fizemos atendimento, nós contemos as chamas, não deixamos elas se propagarem para as outras residências. E ainda mais que não teve vítimas, melhor ainda né cara, graças a Deus não teve vítimas, mas está tudo sob controle. Foram quase duas horas de combate às chamas. O fogo teve início em um dos compartimentos da casa que fica no segundo piso. Os moradores estavam no térreo e quando perceberam o incêndio, já era tarde demais. Jéssica mora na casa ao lado. Um dos cômodos ficou destruído depois que foi atingido pelos destroços. Eu tinha acabado de chegar do trabalho né, aí eu entrei aqui, estava aqui dentro da minha casa bebendo água, aí foi o tempo que o meu vizinho aqui do lado chegou aqui dentro, aqui na minha porta batendo, vizinha, vizinha sai de dentro, está pegando fogo. Quando eu saí estava pegando fogo tudo, aí eu saí gritando, chamando alguém para ajudar, para tirar minhas coisas. O grupo de bombeiros não soube precisar a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido no episódio. E para você que gosta de corrida de rua, o grupo Ape Vida está lançando em Manaus o Ape Vida 1 mais K. Serão várias corridas organizadas em diversos pontos da cidade, com inscrições gratuitas. Segundo a pesquisa recente encomendada pela Ape Vida, Manaus foi apontada como uma das capitais com maior número de pessoas acima do peso. A questão do peso não é só uma questão estética, é principalmente uma questão de saúde. E hoje o mundo passa por uma epidemia de obesidade, o Brasil não é diferente, e infelizmente Manaus ganhou o título de capital do sobrepeso. Devido a isso, um programa foi lançado hoje e todo mundo pode participar. É o Ape Vida mais K. Serão organizadas várias corridas na cidade, com inscrições gratuitas em vários pontos de Manaus. A gente começa as atividades dia 16 de fevereiro, temos grupos de manhã, grupo à noite, tem quatro pontos na cidade, então acabou a desculpa mesmo. Agora só depende de você e eu estou contando com você para a gente fazer essa cidade mais bonita e mais saudável. Manaus já respira corrida. Ao longo do ano, várias acontecem na cidade. A série lançada hoje deve entrar para o calendário esportivo da capital. Para se inscrever, basta entrar no site apvida-mais-k.com.br. A inscrição é gratuita. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas começou a fiscalizar livrarias e lojas de materiais escolares. Muitos itens da lista não apresentam a certificação do Inmetro, o que é proibido. Antes de entrar na mochila, o caderno, a caneta e o lápis precisam ter sido inspecionados pelo Inmetro. Se não tiver o selo, significa que o uso pode levar risco ao usuário. Nós vamos analisar mais de 10 mil itens, como cola, resma de papel, tinta guache, massa de modelar, ou seja, produtos que na verificação, se houver parte tóxica, será identificado e retirado do mercado. E se também for encontrado o peso menor, será aplicada as penalidades previstas na lei. A fiscalização vai até o dia 8 de fevereiro. A intenção do Instituto é vistoriar 600 estabelecimentos. Ano passado, 41 foram notificados de irregularidades. Dependendo da gravidade, a multa pode chegar a R$ 980 mil. Para essa cliente, a fiscalização é importante. A senhora costuma observar se o produto tem o selo do Inmetro? Costumo, costumo. Não tanto em papelaria, mas para o mercado, as coisas maiores. A papelaria não costuma, até porque ela já está grandinha, eu não tenho tanto esse cuidado, porque eu estou errada. A lista completa com os 25 itens fiscalizados pode ser encontrada no site ipen.am.gov.br. Acesse lá. E ainda há tempo para um check-up na saúde das crianças antes da volta às aulas. Muitos pequeninos podem apresentar problemas de visão e isso pode passar despercebido pelos pais. A pequena Júlia Gabriela, de 5 anos, começou a sentir dor nos olhos ao assistir os desenhos na televisão. Para curtir filmes no celular, só assim, bem de pertinho. Na escola, o rendimento caiu. A professora relatou que os exercícios desenvolvidos em sala de aula estavam comprometidos. Em casa, a mãe logo desconfiou. Como mãe, eu comecei a observar que ela reclamava ao fazer as tarefas. Aí comecei a notar que ela se aproximava quando assistia televisão, no tablet, ela ficava muito próximo. Aí foi quando eu resolvi levar num especialista. E no exame foi detectado que ela estava com 2 graus de miopia. O médico Suami Mitoso acompanha casos como esse. Muitas crianças deixam de fazer as atividades na escola ou em casa por problemas na visão. Algumas vezes as crianças apresentam as ametropias, os problemas de visão. Miopia, astigmatismo, hipermetropia. E acaba que, como não conseguem enxergar o quadro, se despeçam na sala de aula com os coleguinhas e não acompanham as aulas. O doutor orienta os pais para aproveitar o período de férias e levar as crianças ao médico. Se o problema não for detectado logo, algo mais sério pode acontecer. Eventualmente a criança pode ter um lado dos olhos com grau muito alto, o que pode acarretar para a criança no futuro. Ou uma dificuldade para enxergar mesmo com correção. Além disso, crianças podem desenvolver também estrabismo e também dificuldade para enxergar a longo prazo. Agora com óculos, a pequena Júlia pode assistir os desenhos preferidos. A visão corrigida com o acessório agradece. Depois de usar óculos, eu enxergo bem melhor. Agora é só esperar a volta às aulas com saúde. E daqui a pouquinho, às 10h50 da manhã, tem o programa da comunidade, o Agora, no comando dela. Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor Gouveia. Um ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Aqui o nosso boletim. E daqui a pouco vai estar ligado com a gente no Agora, no programa da comunidade. A gente vai trazer pra você daqui a pouquinho notícias de polícia. Infelizmente, mais um vigilante de supermercados foi vítima da violência e dessa onda de assaltos que tem tirado o sossego e a tranquilidade de empresários que abrem seus negócios com todo sacrifício, com todo o trabalho da família inteira. Infelizmente, vai um indivíduo lá ou dois, como é esse caso, e acaba tirando não só a paz do sossego, mas a saúde e o bem-estar das pessoas. O vigilante João Barbosa Bentes, de 52 anos, foi baleado com um tiro na mandíbula e um tiro no rosto. A gente tem imagens pra você que está aí do outro lado acompanhando o boletim, que ele chegou a travar uma luta corporal com um dos assaltantes, que tentava roubar inclusive a arma dele, a arma do vigilante. Foi lá no Santo Agostinho, na zona oeste da cidade. A polícia ainda bem conseguiu prender um dos envolvidos nesse atentado aí contra o vigilante João Bentes. E a gente vai trazer hoje o detalhe dessa história durante o nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer pra você que um ex-presidiário conhecido como Wesley Johnny Moraes Marinho, de 24 anos, foi assassinado com vários tiros na cabeça. O que caracteriza aí mais um acerto de contas pelo tráfico de drogas, com toda a certeza, foi lá no Alvorada 1, na zona centro-oeste da cidade. E vamos trazer também que dois homens foram presos em flagrante com 60 quilos de maconha do tipo skunk na zona sul de Manaus. Mas o que mais chamou a atenção foi as intempéries ali do causítico dos homens, né, do advogado. Ele chegou a bater boca ali com a imprensa, discutiu com policiais militares. E a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho, às 10h50, no nosso programa da comunidade. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa pra você. Muito obrigada, Vitor. E olha só, pessoal, o Boletim Tempo de hoje vai ficando por aqui. Mas não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Ou então, segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote aí o número 992070090. Um ótimo dia pra você. E a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, às 10h da manhã. Até lá.